Sexta-feira, você aí de casa já sabe que aqui no Comunidade a gente sempre abre espaço para novos talentos da música, independente do estilo. E hoje a gente tá aqui com o Renan Rosendo, ele que começou a carreira aí tocando muito sertanejo romântico, que é a sua pegada, né, Renan? Pegada, sertanejo romântico. Seja muito bem-vindo à Comunidade de hoje, viu? Obrigado, Adriana. Tudo bom? Tudo certo. Fala pra galera que tá aí em casa, que eu sei que você começou aí fazendo uma imitação em rede nacional, na verdade, né? Foi uma oportunidade que pintou na sua vida. Começou, na verdade, a música como uma brincadeira, né, Renan? Isso. Na verdade, foi assim. Eu cantava em churrasco, barzinhos, e onde eu ia, o povo pedia pra mim imita o Luan, imita o Luan, que é legal. E começou e chegou na produção do SBT. Quando chegou na produção do SBT, ele me entrou em contato por e-mail pra mim e falou Vem aqui. Eu falei, nossa, sabe? Até me assustei. E fui lá e fiz a imitação, graças a Deus. Foi duas vezes que eu fui. E eu gostei muito de ter apresentado pro Brasil inteiro. Que, na verdade, tá fazendo um ano, né? Um ano. Agora, nesse mês de junho, tá fazendo um ano que você foi no programa Máquina da Fama, apresentado pela Patrícia Bravanel. E a gente vai relembrar um pouquinho desse momento do programa. Vamos ver a sua participação? Tem dias que eu acordo pensando em você Em fração de cinco dos trechos, o mundo te esavar Daí que cai a ficha que eu não vou te ver Será que esse vazio um dia vai me abandonar? Tem gente que tem cheiro de rosa de avelã Tem o perfume doce de toda manhã Você tem tudo Você tem muito Muito mais que um dia eu sonhei pra mim Tem a pureza de um anjo que eu não vi Eu trocaria tudo Pra te ter aqui Eu troco minha paz por um beijo seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar aluno E tudo o que você quiser E tudo o que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Eu troco minha paz por um beijo seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar aluno E tudo o que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome E não perdeu a oportunidade, viu, gente? O Renan tava aqui falando nos bastidores De carimbar a bochecha linda da moça, né? A bochecha foi a boca mesmo Foi um selinho Foi um beijo técnico, né? Muito bacana Como é que é pra você reviver esse momento? Ah, é legal demais Onde tudo começou, na verdade, na sua vida? Começou na igreja Na minha carreira mesmo Eu cantava na igreja Eu cantava num grupo Aí eu sempre tinha vontade de cantar sertanejo, né? Daí eu fui Comecei a tocar em barzinho Em barzinho E foi indo Daí quando eu vi Já tava uma proporção muito grande Minha página já tava com 10 mil curtidas Aí eu até fiquei assim Aí como eu tenho agora Agora eu cantei Agora eu tenho a novidade pra você Que nem eu falei pra você, né? E é isso que a gente vai contar Daqui a pouquinho, né? Isso aí Agora fala pra mim Depois do programa Foi um pontapé inicial aí Pra você, na verdade Se tornar conhecido Porque você é maringaense de berço De berço O programa me ajudou bastante Fechar shows Como é o Brasil inteiro, né? Então fiquei bem conhecida assim Aqui na região Fechei show no Paraguai Fechei show em Mato Grosso do Sul Sem contar o fã clube, né, Renan? Nossa, fã clube demais Das Luanete, né? Que ensinou tudo eu lá No Facebook E afinal de contas Você ficou A caracterização ficou impecável Ficou bem parecido mesmo Muito parecido A produção também ficou bem legal Então, e agora De primeira mão Aqui no Comunidade A novidade Pros fãs aí de Renan Rosendo É que ele Está deixando a carreira solo Para Para a dupla Matheus e Renan Pra formar dupla E está aqui O parceiro Tudo bem, Matheus? Seja muito bem-vindo A comunidade Obrigado Que bacana, gente E a dupla se formou Há pouco mais de uma semana Né, Renan? Isso, faz mais ou menos Nas duas semanas E Eu estava tocando Num barzinho Eu já conheci o Matheus, né? Aí a gente estava tocando Num barzinho Ele viu ele cantando Daí estava no churrasco Falei, Matheus A gente conversou A voz casou E a gente pintou Então vamos ver Como é que ficou A junção dessas vozes Vamos lá De primeira mão Para vocês A dupla Matheus e Renan Vamos lembrar A música de Matheus e Renan Vai lembrar Vamos gravar essa música já Vamos assim então Hoje eu acordei mais cedo Sentindo falta do seu beijo Olhei pro lado e vi que você não estava ali Vou tentar ser mais forte e te deixar partir Hoje eu tô deixando você andar Pra outro lugar Sem minha mão pra você segurar Enquanto isso eu vou cantar de barimba Sei que vai me escutar E quando me escutar Vai lembrar do beijo Vai lembrar do cheiro Vai lembrar de quando eu deitava em seu travesseiro Eu e meu violão Com uma só canção Que eu deixei gravada Para sempre no seu coração Vai lembrar do beijo Vai lembrar do cheiro Vai lembrar de quando eu deitava em seu travesseiro Eu e meu violão Com uma só canção Que eu deixei gravada Para sempre no seu coração Vai lembrar hein Matheus e Renan Vamos lá Hoje eu tô deixando você andar Vai lembrar do beijo Vai lembrar do cheiro Vai lembrar de quando eu deitava em seu travesseiro Eu e meu violão De vocês Dessa dupla que só tá começando A gente vai pra um breve intervalinho Combinado gente Mas não saia daí Que daqui a pouco em comunidade Traz muito mais da dupla Matheus e Renan De primeira mão Hoje no comunidade Pra você Estamos de volta E hoje aqui no comunidade Lançamento aí De primeira mão Da dupla Matheus e Renan Que estão aqui com a gente Hoje animando comunidade Com essa pegada mais romântica Que você pretende manter aí Com a dupla né Renan Pretendo dar um estilo mais romântico Pra dupla Como eu já fazia um estilo mais sertanejo romântico Aí o Matheus também é nossa cara Então vamos tentar trazer nossa cara Nesse novo EP que a gente tá fazendo Estamos começando a produzir Um EP de seis músicas Quatro nossas autorais E duas regravações Que bacana E em breve então A gente vai poder conferir esse EP? Isso Com certeza Legal Agora pro fã clube Que está nos vendo Contatos para show Como é que tá a agenda Por falar nisso? Então agenda Hoje à noite Vamos tá lá no Z1 do bar Piscaria Sábado Spinos e Birch Domingo tem Uma cervejada Uma chácara E Dia três Night Club Isso dia três Night na violada Dia doze Em Luanda Dia dos namorados Isso aí E tem um mandato Que eu só tenho que conferir Eu não lembro Só que é em primeiro de maio Bom Pra galera então Que quiser conferir É só entrar na página Renan Rosendo A página tá ainda Renan Rosendo Só que eu vou trocar Pra colocar Matheus e Renan Mas você acha lá Renan Rosendo Renan Rosendo E você tem aí A agenda completa Pra shows Da dupla Matheus e Renan Bora tocar mais um Vamos lá Dessa pegada aí Romântica de vocês Autoral Vamos do que agora Vamos lá Vamos assim A gente tem a pegada Romântica Mas vamos dar uma animada Aqui Bora lá Sexta-feira né Bora Sexta-feira Essa aqui foi a música Que eu trabalhava Essa aqui é mais Mais animadinha Hoje tô sem nada pra fazer Se eu ligar Será que vai me atender Eu quero fazer com você Vizinha me atende Sobe aí que cê vai ver Sobe aqui no 22 E chega junto Que hoje só vai dar nós dois Já curtiu a minha vida no Instagram Vai negar agora que é minha fã E vai rolar um pega-os amassos Vou te pegar no meu quarto Ei vizinha Cê vai perder a linha Chega aqui no meu apê Que o tratamento é de rainha Ei vizinha Prepara que hoje tem Que a pegada aqui é forte E não tem pra ninguém Segura E sobe aqui no 22 Chega junto Que hoje só vai dar nós dois Já curtiu a minha vida no Instagram Vai negar agora que é minha fã E vai rolar um pega-os amassos E vou te pegar no meu quarto Ei vizinha Ei vizinha Cê vai perder a linha Chega aqui no meu apê Que o tratamento é de rainha Ei vizinha Prepara que hoje tem Que a pegada aqui é forte E não tem pra ninguém Ei vizinha Cê vai perder a linha Chega aqui no meu apê Que o tratamento é de rainha Ei vizinha Prepara que hoje tem Que a pegada aqui é forte E não tem pra ninguém Ei vizinha Que a pegada aqui é forte O nome dessa música Só pode ser Ei vizinha Ei vizinha Mas a pegada forte Tá no refrão Olha gente Se você curtiu A dupla Mateus e Renan Telefone de contato na tela Contrate os meninos aí Pra show Bora lá gente A gente deseja aí Muita sorte Muita luz no caminho de vocês Que está só começando Dessa dupla E a gente já deixa A porta aberta Pra vocês voltarem Outras vezes aqui no Comunidade Combinado? Muito obrigado Posso passar o telefone? Por favor 9901-9993 Telefone pra contato Pra shows Qualquer coisa Precisar Só ligar pra gente Adicionem lá no Facebook Renan Rosendo E Matheus Matheus Marcolina E em breve O Facebook da Penge Em breve Matheus e Renan Oficial Que isso aí gente Bom A comunidade de hoje Vai se despedindo A gente vai se despedir Lógico Com mais uma música Da dupla Matheus e Renan Mas antes de mais nada Gostaria de agradecer A sua companhia A sua audiência Fiquem com Deus Um excelente final de semana E a gente volta No Comunidade Semana que vem A partir de segunda-feira Em novo horário A partir das 5h30 da tarde Ao Vivaço Ok? Excelente fim de semana E um pouquinho mais então De Matheus e Renan Gente obrigada Olha lá Miami Essa aqui Autoral também Vai tá no EP nosso Queria agradecer a Adriana A galera do Comunidade Pelo espaço aí Obrigado Vamos assim Parece que foi ontem Que eu te vi na minha frente Parece que foi ontem Você disse que era pra sempre Mas não foi bem assim De mês em mês Foi se afastando cada vez mais O nosso tempo tá passando E você longe demais Foi pra longe do país Em Miami Se você quiser Eu atravesso o mundo Se você pedir Eu faço tudo Eu faço tudo Se você quiser De Brasil a Miami Eu vou até a pé Eu faço o que você quiser Se você quiser Eu vou até a pé